Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Café Expresso. Hoje o nosso tema é NFSE Nacional. Como vocês já me conhecem, eu sou a Daniele, analista tributária do DFE aqui na TecnoSpeed. E hoje eu não estou sozinha para falar sobre esse tema, que está tão importante e tão comentado nos últimos meses e nos últimos dias também. O nosso P.O. de NFSE está aqui. José, seja bem-vindo. Obrigado, Dani. Bom, pessoal, olá. Eu sou o José, sou o Product Owner de NFSE aqui da TecnoSpeed. E espero contribuir com a vivência que a gente teve nos últimos dias com os testes da NFSE Nacional. Ah, vai contribuir bastante, eu tenho certeza disso, viu? O José, tanto o José quanto a TecnoSpeed, pessoal, como vocês já sabem, nós estamos participando desse projeto da NFSE Nacional desde lá de 2018, 2019, né, José? Fazendo as homologações junto com o Fisco, né? Então, teve essa parte aí dessas homologações há uns anos atrás. Ano passado também a gente começou a participar, né? De uma forma mais firme nisso. Tivemos desenvolvedores também participando presencialmente nessas homologações. Então, a gente está bem por dentro do assunto de todos os probleminhas que já apareceram durante esse projeto, até ele vir em produção. Então, vamos começar pelo primeiro, né? Primeira questão. A obrigatoriedade da NFSE no padrão nacional, ela se iniciou no dia 1º de setembro, para todos os MEIs do país. Então, independente de convênio de município com o projeto, o MEI, desde o dia 1º de setembro, passou a emitir a NFSE através do padrão nacional. Então, agora, se o prestador não for MEI, tem sim a necessidade do município fazer a adesão ao projeto, né? Fazer a parte do convênio para poder ser permitida fazer essa emissão dentro do padrão nacional, né? Como que está assim, José? O que você tem acompanhado? Apareceu dúvidas a respeito disso? Tem gente tentando emitir a NFSE sem ser MEI? Bom, esse é um ponto que gerou várias dúvidas, principalmente por conta dessa questão da cidade ser conveniada ou não, porque existe uma lista de municípios conveniados. Só que, na verdade, para simplificar, se o emissor, se o prestador, se o CNPJ, ele é MEI, ele não tem necessidade de olhar para essa lista de cidades conveniadas. Ele consegue emitir no ambiente nacional normalmente. Então, nos nossos produtos ali, por exemplo, se ele ativar ali a configuração da NFC nacional ou, por exemplo, nos componentes ele conseguir começar a utilizar o novo componente e emitir direto no ambiente nacional, ele vai conseguir emitir normalmente. Já quem não é MEI, a gente ainda não presenciou nenhuma nota sendo emitida. Geralmente, tanto o ambiente de homologação quanto o ambiente de produção, eles dão um retorno de que a cidade não está conveniada ou de que o CNPJ não está inscrito lá no município, não está inscrito lá no ambiente nacional, não foi identificado. Então, relacionado a essa parte da cidade estar conveniado ou não, o que eu vejo que está funcionando, que está começando a funcionar, é a parte da consulta de notas, que é quando a prefeitura faz a sincronização da nota para o ambiente nacional. Então, ou seja, Belo Horizonte é uma cidade que está conveniada lá no ambiente nacional. Então, a gente ainda não presenciou nenhuma emissão sendo feita, uma nota sendo emitida para uma empresa de lucro real, só que os MEIs conseguem emitir normalmente, porque isso é independente da cidade estar conveniado ou não. E é possível consultar as notas que foram emitidas pelo ambiente nacional. Mesmo a nota sendo emitida pela cidade, porque a cidade está fazendo a sincronização dos dados. Está subindo essas informações para o ambiente nacional de dados. Isso, exatamente. Então, por exemplo, se eu sou um CNPJ que emitiu ou que recebeu uma nota de uma cidade que está no ambiente nacional, eu consigo consultar as notas que eu emiti ou que eu recebi. Só que a emissão de nota ainda não está sendo feita pelo ambiente nacional. Isso aí a gente ainda não presenciou, a gente ainda está um pouco incerto, as informações que a Receita deu relacionadas a isso. Então, a gente está no aguardo. E também essa questão da NFSE nacional, ela possui uma lista de serviços nacionais. Então, esse padrão, ele não utiliza a listagem da Lei Complementar 116 de 2003. Então, lá no portal nacional da NFSE, na documentação técnica, você tem acesso a essa listagem. Isso também foi uma dúvida que chegou até a nossa consultoria técnica, né, José? Porque, assim, esses novos códigos, eles são compostos por seis dígitos, né? E mesmo que iniciarem com zero, eles precisam ser informados. Então, um exemplo aqui, vou pegar o primeiro código, 010101, que é análise e desenvolvimento de sistema. Precisa ter o zero ali na frente, né? Não dá para colocar 10101. Não, ele dá um erro, a nota acaba sendo rejeitada, né? E você fez uma observação importante a respeito desses códigos também, né? Compartilha com a gente. Então, é legal de mencionar que uma coisa que a gente percebeu é que esses códigos, eles são de seis dígitos, né? Mas eles derivam daqueles códigos da Lei 116. Então, por exemplo, 0101, ele, se você for ver a descrição desse código, ele é a mesma descrição do serviço da Lei 116. A única diferença é que, por exemplo, algum serviço, ele tem algumas ramificações. Então, por exemplo, o 0101, que seria uma emissão em uma cidade ali, que a gente utiliza esse código, né? Maringá, por exemplo, utilizaria esse código. Ele pode ter o 0101-101 ou o 0101-02. Vamos colocar ali, por exemplo, no ramo de desenvolvimento de software. O código, ele pode ter um código para desenvolvimento e um para manutenção. Então, ele tem algumas ramificações. Mas a base ali, os primeiros quatro dígitos, são os mesmos da Lei 116. Então, é uma lista nova, mas é simples porque é uma derivação da anterior. Então, é bem tranquilo de trocar. É, não é nada de novo, nada de muito diferente, né? Dessa listagem. Outras coisas também que começaram a aparecer aqui, junto à nossa consultoria, são a respeito de mensagens de erro não catalogadas, né? Lá no layout da NFSE, do padrão nacional. Então, tem algumas regras de validação, que eles chamam, né? Então, tem algumas mensagens que já estão de erro, né? Que já são informadas. A gente consegue entender o que é e ajudar ali a Software House que está fazendo essa emissão. Mas tem também, assim, a gente tem percebido um volume até considerável considerável de mensagens que não estão catalogadas, né? Aí, a gente vai ali tentando entender o que está acontecendo, o porquê que está vindo esse retorno, se há algum campo obrigatório que não foi preenchido e precisa ser preenchido, né? O que está acontecendo ali, né? Para a gente conseguir ajudar também. Bem, um ponto importante, pessoal, que eu queria, assim, destacar para vocês é que, assim, o MEI, ele paga uma guia única de imposto no mês, que é o das MEI. Essa guia, ela é composta pela contribuição previdenciária do empresário, que aí é 5% do valor do salário mínimo vigente, que a gente fala que é a parte do INSS, que o MEI também tem direito à questão da aposentadoria. E o MEI prestador de serviço paga também mais 5 reais de ISS como prestador. Então, esse valor, ele é fixo todo mês. Então, não tem aquela necessidade de vocês ficarem enviando informações de impostos no XML da NFSE, né? Então, às vezes aparece lá um campo, ah, qual que é o valor do meu ISS retido, do meu IR? Não tem, o MEI não tem essa preocupação de ter que detalhar valor de imposto, porque, independente do faturamento dele, o valor do imposto que ele paga no mês é o mesmo, né? É a questão do 5 reais de ISS, né? O que mais, assim, tem chegado ali na consultoria técnica que você percebeu a respeito dessas mensagens de erro não catalogados? Eu sei que tem bastante. Sim, sim. É importante mencionar isso também, porque a Receita disponibilizou os arquivos ali, os esquemas, o XSD, né? Com algumas validações, tem uma documentação com as validações que acontecem. Só que o que acontece? Tem algumas validações que estão ocorrendo. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente emitir uma nota para uma empresa que não é do Simples Nacional, eles estão identificando que a empresa não é do Simples, né? Se a gente enviou com o cadastro errado ali. Mas tem alguns casos que, por exemplo, se a gente envia o endereço do tomador incompleto, às vezes vem um erro não catalogado, às vezes não vem nenhuma falha de esquema, que é uma mensagem padrão ali da mensageria de XML, né? Então, realmente, tem alguns casos que isso está gerando bastante dúvida. Nos nossos produtos, a gente tem... Como a gente teve pouco cenário de teste, nós conseguimos fazer alguns testes ali com o nosso cadastro prévio, que a gente conseguiu naqueles eventos da Receita, né? Onde a gente participou ali do projeto piloto. Só que outros dados de teste de outros CNPJs, isso não foi possível. A gente não conseguiu cadastrar um CNPJ de homologação, até porque o ambiente de homologação, ele está com algumas diferencinhas no meio de produção. Então, foi algo que a gente começou a descobrir agora, quando virou, no início de setembro. Então, realmente, tem muito erro não catalogado, às vezes algum erro não catalogado quando algum campo obrigatório não está informado. Existem alguns casos de campos que eles estão setados como obrigatório ali no layout, no XSD, só que na documentação está diferente. Então, são alguns detalhezinhos ali que falta o pessoal da Receita acertar. Então, acredito que futuramente isso vai ser acertado e a gente está tratando no nosso produto conforme a gente vai encontrando esses problemas. E sempre na emissão da nota, a gente tem aquela urgência de clicar, já enviar, autorizar e emitir. E, às vezes, como o José falou, mencionou aqui agora, não é, assim, uma falha dos nossos produtos, né, José? Sim, exatamente. É simplesmente que no layout está lá na documentação técnica que aquele campo não é obrigatório, você vai enviar esse XML, ele passa a ser obrigatório e a gente fica sem entender, né? Sim, sim. Então, a gente precisa de um pouco de calma ainda nesse momento com essas emissões, né? Exatamente. Mas é importante mencionar também que, mesmo com todos esses erros, você mesmo disse, né, a emissão do meio é bem simples. Então, é só os dados do prestador ali e o valor da nota. Não precisa passar vários campos de impostos, nem nada muito diferente. Então, a mudança mesmo, pelo menos no nosso layout ali, né, dos nossos produtos, a mudança é mais do código de serviço ali, né? E o restante a gente trata por trás. Então, até que o volume de atendimento não está tão alto, mesmo com todos esses erros não catalogados, porque o meio, o tipo de emissão dele é bem simples, né? É mais tranquilo, né? José, conta para nós, como que está se comportando o ambiente nacional nos envios dessa informação? Está sendo tranquilo? Como que está indo? Olha, o ambiente tem apresentado bastante instabilidade, um comportamento ali um pouco aleatório. Tem alguns casos, por exemplo, a gente tem um comportamento que a gente até já está tratando isso nos nossos produtos cloud, que sempre a primeira requisição do dia de uma máquina, eles não dão retorno. não dá nenhum código de retorno, porque como a comunicação é via API com eles, né, geralmente uma API, ela dá um status code ali no retorno. Então, sempre a primeira requisição do dia, não dá nenhum retorno, só que aí se a gente faz uma logo em seguida, daí é retornado. Aí, além disso, tem alguns casos, tem alguns momentos que a API tem apresentado estabilidade mesmo. Além dos erros não catalogados, que são erros de validação que estão faltando, são questão de não dar retorno mesmo, de dar time out. E é importante mencionar que a API, ela tem algum, provavelmente, né, a API da NFC Nacional, que é o que importa para nós, né, que a gente não faz emissão lá pelo portal, ela tem algum vínculo com o portal. Provavelmente, ela deve estar ali no mesmo ambiente. E, geralmente, quando a gente sente essas instabilidades, na maioria dos casos até hoje, o portal também estava fora. Então, a gente conseguiu presenciar bastante notícia em jornais, né, do ambiente estar fora do ar. Dos meios ali, porque o meio do Brasil inteiro mudou, né, para o ambiente nacional. Então, dos meios, não estarem conseguindo emitir a nota mesmo. Então, basicamente, o que o pessoal está passando lá no portal é o que a gente está passando aqui na API também. É de muita estabilidade, alguns momentos, ontem mesmo, a gente teve o caso a manhã toda, estava em time out. Então, alguns momentos, o pessoal não está conseguindo emitir mesmo. Mas, tirando esse momento, a emissão está acontecendo, tá? O retorno está sendo rápido. É só quando cai. E quando cai, fica fora mesmo um tempo e demora para voltar. E lembrar, lembrar só o pessoal que, assim, para a NFE, quando vai ter alguma parada para manutenção, alguns nesse sentido, sempre é emitido um comunicado, tem aquela tensão da contingência, que aí o servidor é ativado e tudo mais. Exatamente. NFSE não tem, né? A gente está aí, lutando nesses primeiros dias com a questão das instabilidades de um web service mesmo, né? Sim, exatamente. Essas instabilidades, apesar de elas não estarem esperadas lá, eles não comunicarem que vão acontecer, mas a gente já presenciou isso acontecendo outras vezes, né? Com outros DFEs, né? Com outros DFEs, exatamente. Entendi. Bom, uma outra dúvida que chegou aqui até a nossa consultoria técnica é a respeito do RPS, do recibo provisório de serviço, né? Tipo, cadê o recibo provisório de serviço que toda a NFSE dos demais padrões tem e cadê o recibo, o RPS do padrão nacional, né? Tem uma substituição, né? Então, o padrão nacional, ele não tem o RPS, o padrão nacional tem a DPS, que é a Declaração de Prestação de Serviço, né? Então, basicamente, substituiu só ali o nome, né, José? É, basicamente... O conteúdo e tal mesmo, né? Sim, substituiu o nome e o layout, o layout é um pouquinho diferente. Agora, ele tem uma chave que é bem parecida com o DFE ali, com o NFE, né? Que antes não existia na maioria dos padrões, né? Mas, resumindo, o DPS só mudou de nome. Bom, e como eu mencionei no começo do café, a obrigatoriedade, ela está dentro desse mês de setembro, né? Iniciou agora em setembro para os MEIs, a nível nacional. Então, independente de convênio, o BEI está emitindo a NFSE nacional, utilizando esse padrão. e nós já temos um município que se manifestou a respeito da utilização do padrão nacional para outras empresas, né? Para outros prestadores de tributações diferentes, que é Porto Alegre e Rio Grande do Sul, né? Então, o Porto Alegre é o primeiro município que disponibilizou um cronograma, tá? Então, agora, no dia 1º do 10, vão entrar na obrigatoriedade do padrão nacional as sociedades prestadoras de serviço. E depois, no dia 1º do 11, as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. E esse, pessoal, é o único município que fez a adesão à NFSE e que já se manifestou a respeito da utilização desse padrão, né, José? Então, nós já temos aí um município para estar emitindo NFSE no padrão nacional também, agora nos próximos dois meses, né? Aumentando o volume da emissão da NFSE, né? Sim, exatamente. É até interessante mencionar Porto Alegre porque é um cenário novo, né? Diferente dos meios. A gente está com bastante expectativa para entender como vai funcionar isso também porque, até o momento, se a gente pegar um CNPJ de Porto Alegre e fazer uma emissão no ambiente de homologação, a emissão não vai acontecer por conta das questões que eu mencionei anteriormente. Dele retornar, que o município não está conveniado ou que o CNPJ não está presente, não está cadastrado, né? Sim. Então, a gente está esperando para ver como que vai ser ali, se ele vai validar o município ou não, né? Acreditamos que vai acontecer isso, que, por exemplo, a gente estava apreensivo na época da virada do MEI, imaginávamos que ia acontecer bastante problema relacionado a isso porque no ambiente de homologação acontecia isso. Na verdade, ainda acontece. Só que, quando virou, no ambiente de produção, os MEIs estão conseguindo emitir normalmente. Então, é bem possível que aconteça a mesma coisa com o Porto Alegre. Eles consigam identificar ali, consigam mandar, identificar que a cidade está conveniada, né? E conseguir identificar as empresas desse tipo, né? São sociedade profissional e microempresa e conseguir fazer a emissão. A única questão mesmo, no momento, é que o ambiente de homologação não está se mostrando muito estável, não é nem estável, com as mesmas validações do ambiente de produção. Por exemplo, na NFE, geralmente, a gente consegue fazer os testes idênticos ali, né? Sim, sim. Na NFC, isso não está muito legal ainda, né? Na NFC Nacional. A gente espera que isso melhore, né? E só salientando que isso é o ambiente lá da receita, não é o nosso, né? A gente envia da mesma forma tanto para homologação quanto para produção. Só que os retornos, as validações deles são diferentes. Bom, então agora vamos chegar no momento mais esperado aqui desse café, né? Nós temos os nossos produtos, então, que estão emitindo a NFC Nacional, tanto o componente NFC como também o PlugNotes. E o José, ele vai estar demonstrando para vocês agora a emissão desse documento fiscal dentro dos nossos produtos. Vamos lá? Vamos lá. Eu estou fazendo o teste pelo Postman. Esse mesmo teste pode ser feito pelo Insomnia. Então, eu tenho aqui a rota de envio de NFC Nacional. É a mesma rota de envio de NFC que a gente já tem atualmente. E a gente manteve o mesmo layout de JSON também. Então, é um JSON de envio bem simplificado. E a gente monta os dados conforme o cadastro ali do CNPJ. Então, eu estou enviando aqui essa nota. Ele vai me retornar um ID. Vou enviar ela. Me retornou esse ID. Eu vou fazer a consulta dela. Uma consulta resumida que só retorna ali os dados resumidos. O ID, o status da nota. Esse aqui é dados de uma nota que eu menti anteriormente. Mas agora vai retornar essa nota. Sempre pelo ID. Então, ele trouxe ali o status da nota concluído. Os dados da nota. Tem um dador novo aqui, que é a chave. Aí a nota 3746. Eu quero mostrar ela na interface web do PlugNotes. Porque ele tem uma interface web onde é possível consultar as notas ali além de cadastrar as empresas. Então, eu estou com ela aberta. Então, eu já vou atualizar. Ele trouxe essa nota. 3746. Essa nota que foi emitida agora. Ele mostra aqui o tempo de emissão da nota. Agora eu vou fazer o download do PDF dessa mesma nota, na rota de PDF. Estou com uma nota cancelada aqui, mas foi a que eu emiti anteriormente. Retornou aqui o PDF da nota. Bem simples também. Sem tomador, porque eu enviei a nota sem tomador. Com tomador não identificado. É possível consultar o XML da nota. Fiz a consulta aqui. Ele traz no formato de XML. E também consultar a nota de forma completa no formato de JSON. Então, ele traz todos os dados ali que foram retornados pela nota. Os mesmos dados do XML, mas ele retorna ali no formato de JSON. Que é bem mais simples de manipular. Beleza. Agora eu vou fazer o cancelamento da nota. E aí depois a gente confere a impressão e o status dela na nossa interface. Então, eu vou mandar aqui o cancelamento pelo ID. Ele vai retornar um protocolo para eu consultar o status do cancelamento também. Da mesma forma que acontece no envio. Eu vou consultar aqui esse protocolo novo. Foi gerado. Já está concluído o cancelamento. Então, se eu consultar aqui o status da nota, novamente, aquela que estava concluída, ele vai retornar ela como cancelada. Aí, foi. Agora, se eu abrir a interface web, atualizar o status da nota, ela está como cancelada também. Essa mesma nota. 374.6. E na impressão, no download do PDF, também vai retornar ela como cancelada. Enviei requisição. Ele já trouxe o PDF cancelado. Ok. Agora eu vou mostrar o componente. Aí, no componente, eu tenho uma demonstração pronta já. que é uma demonstração em Delphi e ela está instanciada com o CX do componente. Bom, eu estou aqui com a demonstração. Aí, eu até estou com o envio que eu vou fazer novamente. Vou selecionar aqui o TX2. O componente eu tenho um arquivo TX2, que é basicamente o mesmo layout também que a gente utiliza nos outros componentes. É um arquivo TXT com os valores de cada campo. É um pouquinho diferente do JSON de envio do PlugNotes. Eu vou enviar aqui uma nota para rejeitar. só para vocês verem a rejeição. Ah, ele rejeitou aqui que o conjunto da série, número e código município ele já existe em uma outra DPS. Já existe em uma outra nota. Que é a nota que eu já emiti anteriormente. Beleza. Então, eu vou trocar aqui o número do meu TX2. O número do DPS. E vou fazer o envio novamente. Só vou carregar esse mesmo arquivo. Ok. Ele já trouxe. Aí ele traz aqui no JSON a situação da nota. Opa. Aí. Traz aqui o sucesso, as mesmas informações. Tem como também, ele traz também de forma formatada. CSV, né. Sem ser JSON. E traz as informações aqui do XML. Traz o XML e o XML de impressão. Eu também consigo fazer a consulta dessa nota pela chave. Ele vai fazer uma consulta da NFC. Vou informar aqui. Vou mandar consultar. E vai retornar basicamente os mesmos dados. Vou fazer a impressão. Ele fez a impressão via link nesse caso. E baixou aqui o PDF da nota. Bom, ok então, pessoal. Essa é a emissão do NFC Nacional. Tanto no plug-nose, quanto no componente NFC Nacional. Obrigado. Bacana. E, José, conta para nós. Como que está o volume de emissão dessa NFC Nacional pelos nossos produtos? Bom, o rollout da emissão do NFC Nacional está acontecendo. A gente até imaginou que ia ter mais problemas, que ia ser mais demorado. mas a gente nem finalizou o mês e a gente já está com mais de 700 CNPJs emitindo. Mais de 700 prestadores, né? E isso totaliza ali 31 software houses. Isso no plug-notas, né? Sem contar as emissões do componente também. Bacana, né? Então, pessoal, estamos emitindo a NFC no padrão nacional. Aqui na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar um link, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem conhecer os nossos produtos, né? A gente pode entrar em contato com vocês também. É só deixar um comentário no link. José, gratidão pela participação. Muito obrigada por ter aceito o convite, por ter feito esse café aqui junto comigo. Valeu, que eu agradeço. Espero ter contribuído. Com certeza, contribuiu bastante. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. E até mais. Até o próximo café.